Opa, Fernando. Opa, Thaís. Opa, democracia. Thaís Bilenk. Roubou minha saudação. Eu ia falar salve, salve, democracia. Nós estamos no meio de um furacão. A tempestade econômica está se abatendo sobre o Brasil. Só que nesse momento, no momento da eleição, a gente está no olho do furacão quando não venta. A Thaís vai nos contar onde está Queiroz. Acho que esse resultado dessa pesquisa em São Paulo reflete o que o Bolsonaro acumulou de boas notícias nos últimos dias. É ofensiva também entre os evangélicos, nessa agenda de comportamentos e apostando no conservadorismo, que é muito presente na população brasileira. Com uma eleição mais apertada, aumentam os riscos, os riscos de uma crise institucional. Diz o Queiroz, inclusive, que ele não tem nada a ver com isso, porque seria crime eleitoral fazer esse tipo de iniciativa. Pois é. Seria. Claro, imagina o Queiroz cometendo um crime. Quem imaginaria isso? Enfim. Dias piores virão. O negócio não será fácil. O negócio. O negócio.